Então meu amigo, tudo bom? A gente vai começar o trabalho aqui Vamos montar uma escada de madeira em cima dessa estrutura metálica O Gabriel aqui, a primeira coisa que ele está fazendo Ele está puxando o nível Desse metalom aqui Até a parede lá E lá a gente vai fazer a fixação De uma viga de madeira Para poder estar largando o barro Então a primeira coisa, a gente vai Puxar toda essa linha aqui Marcar a linha Esse é o nosso nível de referência E depois vamos parafusar a peça inteira Tranquilo? Então vamos parafusar a peça E já mostrando para vocês qual é a próxima etapa Ah, vale lembrar Aqui já tem umas mãos francesas Feitas em metalom Está bem reforçada Não foi a gente que fez Mas ficou muito forte Lá está apoiada na parede Ali tem outra mão francesa Então aqui ó A gente prefurou a peça aqui Para poder estar colocando o parafuso Aqui nessa parede Aqui a gente tem uma viga de concreto Cada parafuso desse daqui É para 150 quilos Como ele vai trabalhar fazendo força com a gravidade para baixo Então não tem necessidade de chumbador Ou atravessar barra roscada Então eu vou fixar E aqui no concreto Já está Depois indo com o barrote Em outro sentido Vou colocar todos esses parafus até o final Lá Essa viga Nessa viga de madeira Ficada nessa viga de concreto Beleza? Então aqui ó A gente está terminando agora De fixar essa peça aqui O Gabriel está colocando Os últimos quatro parafusos ali Está ok? Só passar a medida para vocês Dessa ponta Até a outra extremidade lá 5 metros e 30 E daqui Até essa outra extremidade 1 metro Está ok? Agora a gente vai começar A cortar as peças Que vão ficar Nesse outro sentido cruzado Que é do mesmo barrote E daí o deck vai No sentido maior aqui Ok? Eu já mostro para vocês A gente colocando as peças aí O Gabriel já está Parafusando As peças aqui ó Nesse sentido Tá? Agora você vai me falar O seguinte Ah qual que é o tamanho Aliás Você vai me perguntar Qual que é o tamanho Dessa viga Ela tem 5 centímetros Por 5 centímetros Só que você tem Que concordar uma coisa Você tem um ponto de apoio Aqui E um ponto de apoio O vão livre É 90 centímetros Vou mostrar uma coisa Para vocês O que não diferencia Em nada Eu vou apoiar aqui E estou apoiando Aqui no canto Eu subo em cima A peça Não rompe O que significa Tanto faz Se ela estiver Apoiada aqui no chão Ou ali no alto A força que ela vai fazer É exatamente a mesma Então Para esse tipo de situação Você não corre risco nenhum Bom Vou mostrar para vocês aqui Dando continuidade As peças já estão todas fixas Aqui Um parafuso Do tipo capetinha Para metal ali Agora Você concorda que Para pintar Teto Com o pincel É um inferno O que a gente vai fazer A gente virou todas as peças aqui Vamos pintar todas E depois a gente só pinta A parte de cima Já em cima do deck Fica muito mais fácil O Gabriel já está Começando a preparar a tinta ali Para iniciar a pintura Então é o seguinte A gente está dando início Agora a instalação do deck Você pode notar A gente já deixou a parte de baixo Toda pintada aqui Para ficar mais fácil Para a gente Daí é assim Agora é só despejar a régua E depois a gente vem fazer um recorte Para dar o acabamento Então você viu Tranquilo já Na hora que tiver Todos os pinados Daí fica mais tranquilo Para poder andar A gente pegou todas as réguas Para fazer réguas sem emenda Aqui talvez Uma ou outra emenda Talvez tenha que fazer Mas a princípio é isso Não tem princípio nenhuma É só chegar E largar o deck aqui Tá ok? Vocês estão vendo? Esse aqui eu estou usando Essa chapetenda Eu mexei a ponta dela Para transformar No nosso espaçador Daí Quando eu estou com a régua já alinhada Eu só bico Colocando o espaçador Assim o encarajamento A mesma medida Fica aqui Tá aqui E tá em todos os gols Ó Eu estou usando uma pistola Do tipo T Com pino T De 55 milímetros Então Basicamente Todo deck já está instalado Agora Você vai perceber aqui Que a gente deixou Umas peças a mais Você ganha bastante tempo E um pequeno tempo Medindo aqui Passando uma linha E cortando todas as peças Vem aqui com a senha ciclone Corta na hora Certo? Corta Já O tamanho certinho Beleza? Então agora Vamos fazer o corte Dessas peças aqui Dessas peças Aqui ó Tá tudo pronto já Agora a gente só vai fazer a pintura Mais uns 15 minutinhos aí Tá tudo pronto Tá? Vou falar pra vocês o seguinte Você viu que não tem frescura nenhuma Não tem esse negócio de pegar Aí eu vou colocar viga de 30 centímetros Pra esse tipo de situação Isso aqui é mais do que o suficiente Vai durar o resto da vida aí A gente tá trabalhando com IP aqui embaixo A orelha de macaco lá embaixo Não vai ter acúmulo de água A água vai passar direto Vai aguentar bastante tempo aí A gente começou 8 horas da manhã Agora são Não sei se o Gabriel vai conseguir pegar aí Pega Então Quase 9h40 da manhã Agora é só fazer a pintura E bora pra outra obra Beleza? Vou pedir pra você que não é inscrito no canal Se inscreve aí Larga aquele joinha Um abraço Até o próximo vídeo Falou Coat Amém Obrigado.